para a monja Gen Kelsan Mudita. Isso mesmo. Eu queria que você também falasse o significado do seu nome, que eu achei tão lindo. É lindo, né? É lindo. Kelsan significa amigo do mundo e é o nome do meu guia espiritual, né? Geshe Kelsan Gyatso. E Mudita significa dotada de alegria. Ela é, gente, dotada de alegria. De alegria, exato, e uma amiga do mundo. E uma amiga do mundo. Exato, que é o que a gente tenta fazer, Clélia. Eu acho que você também é uma amiga do mundo, porque na hora que você tenta divulgar métodos eficazes e absolutamente certos de modificação mental e modificação de um nosso estado de vida, de um estado de sofrimento para um estado de felicidade, a gente é um amigo do mundo. Acho que é isso que a gente tem que fazer aqui. Com certeza, né? Eu brinco que somos todos um, né? Porque aquilo que a gente dá para o outro, a gente vai receber de volta. Exato, e nem a gente está fazendo com essa intenção. A gente faz com a intenção mesmo de compartilhar uma coisa que a gente experimentou e sabe que é eficaz. Não é o que eu falo, né? Não é acreditar. Não, exato. É você saber que é isso aí. Perfeito, exato. É a verdade, né? Essa é a verdade, exatamente. O tempo todo, o tempo todo.